Roots on Soft, traduzido pela Dynamics Designs, em parceria com Nintendo Entertainment Systems. Jogado e zerado pela equipe Long Place BR, conta a história que em uma noite de lua cheia no monte no Japão. Hehehehe! Bom, que interessante. Eu vou descobrir como quebrar o selo e, de uma vez por todas, dominarei o mundo. Deus do céu, eu tive um pesadelo limpa trilhos em minha vida. O que foi isso? Não é muito cedo para falar tão alto. Hã? Que diabos? Você tá aqui? Você subiu na minha cama novamente? Ah! Toma! E eu realmente vou deixar você com o focinho pior da próxima vez que eu te encontrar aqui. Espere! Nós temos que ficar com esse lenga-lenga aqui. Eu tive um sonho e tinha algo enorme. Sim, uma montanha muito grande. Será o Monte Fuji? Se o Monte Fuji explodir, todas as florestas da cidade serão queimadas. Tenho certeza que muitas pessoas poderiam perder a vida. O Monte Fuji é aquele lugar onde o velho Gordo Ozuno construiu uma tumba, certo? Sempre esperei a chance de destruí-lo. Mas está protegido por uma barreira especialmente poderosa. É isso! Alguém deve ter tocado o selo do Mestre Ozuno. O Mestre Ozuno deve ter tentado me avisar no sono. Tenho certeza que ele quer que nós vamos lá. Rápido! Vamos indo para o Monte Fuji agora, Zenki! Ei, por que eu deveria? Eu não vou para lugar nenhum com você, mulher. Não importa para mim o que acontece com vocês, humanos. Você vem comigo, você queira ou não. Orgulhosamente apresentamos... A criança demônio Zenki! A batalha por Raiden! Salve, meus irmãos! Tudo beleza? Eu sou o Nitor do canal LongplaysBR. Eu tive que correr aí com essa abertura aí que foi danada demais para a gente fazer. Mas eu estou aqui para trazer mais um jogo zerado para vocês. E mais uma vez, mais um joguinho visto pelo canal Um Tal de Dé. Vídeo aí que ele trouxe falando de vários jogos desconhecidos de Super Famicom. E esse aqui estava dentro de um deles junto com o Nangoku. E ele junto com o Nangoku seriam os últimos vídeos que sairiam no mês de março. Novembro? É danado. De março. Só que eu resolvi adiantar eles para cá, beleza? Lembrando que também está tendo uma votaçãozinha na aba comunidades lá do canal. Para saber se eu volto com dois vídeos para a semana, viu? Então depois passa lá e dá seu voto e diz o porquê. Então, esse joguinho aqui eu achei bem legal. É baseado nesse anime. É o Demon's Child Zenki. E esse jogo é um dos que saíram desse anime aí para 16 bits, beleza? E eu vim num Tal de Dé, beleza? No canal. Então fica aí um abraço para você, meu amigão. E vamos embora tentar zerar esse jogo aqui, beleza? Os outros links dos vídeos vão estar na descrição do vídeo. E depois passa lá no canal, deixa o like e compartilha, beleza? Aqui nós estamos no menu de configuração para não ficar repetindo a introdução. Mas se você deixar repetir a introdução três vezes, vai aparecer um tutorialzinho de uns comandos que eu vou explicar durante o jogo, beleza? Como vocês estão vendo, não tem dificuldade. Vamos botar no botão de sair e vamos começar a batalha. Eu sei que eu traduzi meio por cima e todo doido essa primeira introduçãozinha do jogo, mas os demais eu vou deixar rolar, beleza? O jogo é composto de cinco fases. Cada fase tem quatro telas dessas para a gente passar. Na quarta tela tem o chefe, beleza? E o jogo tem um looping, tá? São dois loops, não muda nada o final, tá? O looping dois só mostra que é mais difícil, os chefes são a mesma coisa. Mas o final é a mesma, então vamos zerar esse aqui, beleza? Pelo que eu estou vendo no anime, o Zenki tem uma dinâmica com essa menininha aí. E vamos lá, você vai ter duas formas do Zenki. A primeira é ela criança, no Y ele dá um murro. L, R ele vai para frente e R ele dá essa esquiva para trás, mas se você se virar e apertar, você vai dar um dash também. Tipo a mecânica do Nangoku, direita dá o dash para a esquerda, vira para a esquerda e usa o dash. B pula e B com Y dá o voador, beleza? Isso é tudo que o Zenki pode fazer dessa forma aí. Ali embaixo está o nosso life, beleza? Aquela pontuação ali não serve para patavinas nenhuma, nem para ganhar vidas. E o left 2 são as nossas vidas. Aqueles pergaminhos ali em cima que estão iguais a zero, eu vou mostrar para vocês depois. E um de um é que nós estamos no primeiro trecho do primeiro estágio, beleza? Dá para a gente entender mais ou menos. O jogo tem uma jogabilidade um pouquinho travada, tá? Mas os inimigos também se movem um pouquinho lento, como vocês podem ver. Então compensa a movimentação do Zenki, tá? O jogo também é composto por essas urnas aqui, urnas que a gente tem que quebrar aqui. Essas lápides, né? Para admitir certas coisas no jogo, tá? Caminhos ocultos e outras formas de passar, como vocês viram aí, beleza? Isso que caiu aqui é o nosso life. Recupera o nosso life, mas ele também pode nos atacar. Mas para frente, barrinha dourada. Sempre caem esses bichinhos que são de pontuação. E vamos embora, beleza? Os pulos deles são bem precisos, tá? Como vocês viram, ele não morre se cair no espinho. E ele pode dar dois pulos também, tá? Aperta uma vez, aperta de novo, ele dá esse pulão para frente. Então é basicamente isso, o joguinho pequenininho. E pelo que eu vejo, a gente tem que ganhar daqueles cinco carinhas lá. Mais uma vez, os cavaleiros de ouro. Brincadeira, esse grandão recupera todo o life, tá? Aquilo ali que eu peguei aumentou a vida da gente, ó. Percebe que nós estamos na FT3. E o jogo é cheio de caminho secreto, tá, cara? Eu vi aqui pelo vício game o máximo de caminhos secretos que tem no jogo. E eu vou tentar fazer todos, tá? Beleza? Esse olhinho fechado pequenininho, às vezes, vira um monstro. E a gente tem que ganhar dele, tá? Pronto, aqui é um dos caminhos secretos que tem nessa primeira etapa do jogo. E aqui tem esse danado que deu uma cipuada em mim. Beleza, esse jogo... Às vezes, cara, se o cara não tomar cuidado, o cara leva várias cipuadas dos outros monstros que estão por aí. E ele pequenininho, o melhor ataque é esse aí que eu usei, tá? Então, vamos ir passando. Se você vir aqui por baixo, vai ter outra tumbazinha daquela pra recuperar. Essa bolinha é o máximo de pontos que dá, tá? E os itens desaparecem com o tempo. Então, toma cuidado. Beleza? Ótimo. Isso! Quando eu vi esse jogo, cara, eu tinha que trazer, pô. O jogo também é a Carlos Gbeard. Eu acho que ele vai gostar também. E do Júnior, do canal Games Clássicos. Acho que eles dois vão gostar demais desse jogo. Beleza? Aqui no segundo, três da fase é meio que uma corrida contra o tempo aqui. Vai vir esses carinha aqui correndo atrás da gente. A gente só tem que ir. Aproveita pra pegar esses pontinhos, pontinhos, pontinhos aí que tem pra nós. Só pra... Caso você queira fazer, né? Você pula, pega. Isso! Calma, meu amor. Isso! Ótimo! Ótimo, meu filho. Aqui tem um grandão. Isso, chapá. Vamos ajudar, né? Se te ceia, nos ajude a vencer. Ótimo! Vamos chegar aqui pra enfrentar ele agora. Ele é bem simples, pô. Esse subchefe. Ele vai aparecer aí. Aí você vai ficar só. Pula, acerta. Pula e acerta. Fica só assim, ó. Ó, lembra do Fireman do Mega Man 1? Mas você... Eu já gravei esse jogo, mas ele não trouxe o jogo zerado. Mas vocês entenderam a premissa. Fireman é pula e atira. Esse aqui é só pula e atira. Aqui é automático, tá? Aí ele vai encontrar esse braceletezinho aí. E com esse bracelete a menina vai poder libertar o espírito do Guardião Zenki. Ele vai ficar grandão. Aí sim vai ter outra jogabilidade que eu falei pra vocês. Que não é muito complicado, não é muito difícil em relação ao Zenki normal, não. Tá? Deixa eu ampliar aqui a tela do OBS pra me ver melhor. Ô, menino danado. Não é muito diferente não, mas tem umas coisinhas que eu acho interessante a gente mostrar, tá? Aí tem essa cutscene. Vou mostrar a primeira vez. Você pode ficar cortando essa cutscene se você quiser. Mas vamos deixar aí, né? Tá um massa por uns gráficos do jogo perfeito, cara. E mais uma vez, um personagem que lembra muito aquele... Se bem que ele lambeu na mão no começo do... Do... Lá no prólogo lá, parece mais como se ele fosse um gato, né? Mas parece um macaco também. Tipo aquele da jornada que foi baseado no Dragon Ball. Beleza. Zenki. Forma de guardião. Se você apertar o botão de murro e segurar, ele concentra essa energia e dá um disparo como se fosse um Kamehameha. Se você segurar e apertar pra frente, ele usa esse poder aí que explode na mão dele. Apertar pra cima e botão de ataque, ele usa essa névoa. Dois pra frente, isso aqui, ele quebra. E esses pergaminhos aí que a gente vai pegar, é pra gente apertar X e soltar um especial, tá? Quando aparece esse texto dourado, é a gente que muda ele, tá? Mais pra frente eu vou mostrar melhorzinho o ataque, né? E se você ficar apertando bem rápido, ele vai ficar usando esse poder aqui também. É basicamente isso. Beleza? Ele também tem dois pulos, então, vamos cuidado. Fique-se abaixo pra não levar o muro das pedras. Vou correr pra cá. Aqui tem um lobozinho. Tem, não desapareceu. Boa. Pronto, é basicamente isso que você tem que saber. Agora essa parte aqui é cheia, como vocês estão vendo, recheadíssimas de caminhos secretos. Mas é o que nós vamos conseguir fazer. Pronto. Isso. Boa. Vamos embora. Aqui já pula assim. Vai ser a quebra. Pronto, ó. Isso aqui vai dar o vento aqui no Zenki. A gente já pula usando a voadora. Pra gente ir mais rápido, beleza? Vamos embora. Eu vou mostrar esse especial pra vocês, tá? Na parte que tem aqui, ó. Deixa essa ponte cair aqui. A gente dá o dash pra cair bem aqui. Pegar umas coisinhas. Ótimo. Pega isso aqui. Aí você usa o especial aqui. Boa. Esse é o especial. Perceba que consome um pouco do nosso life. Mas ao mesmo tempo dá uma explosão bem grande. Por que eu usei aqui? Porque tem um negócio pra recuperar. Danado. Aí perceba que a gente tá com... Pega o pergaminho. Aí no que tava zero ali em cima, agora tá dois. Aqui pula. Usa isso. Aí desvia que ele é morto aí. Agora três. Você pega dois pergaminhos. No terceiro você aumenta a quantidade de pergaminhos que você pode usar, tá? O único ataque que guarda... Que gasta pergaminhos é justamente esse especial. Então é basicamente isso, cara. E eu achei... Ó, pronto. Agora esse aqui vai nos atacar. O tutorial pra mostrar que nos ataca. Sempre que aparecer pra cima Y, que ele morre no instante. Esse bichinho aí. Bem facinho, 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 facinho. Pronto. Vamos embora. Aqui é o seguinte, ó. Subiu aí. Você vem pra cá. Isso. E... Desce. Pronto. Agora uma coisa que eu acho covarde nesse jogo é isso aqui, ó. Vamos chegar. No final aí tem essa barreira aí selando o local que a gente tem que entrar. O chefe tá ali, o boss. Só que a gente não tem que passar. Não tem como... Passar. O que a gente tem que fazer? Tem que sair... É... Quebrando aquelas tumbas lá. Você chama de urnas? Tanto faz. Você entendeu o que eu quis dizer. Pronto. Tomei um danozinho. Mas aí... A empresa fez... Desse jeito a gente que tá jogando porque quer, né? Então não reclama. Danado. Boa. Isso. É um jogo pepinaço? Não. Você jogou na minha infância? Não. Mas é um jogo que eu achei muito legal quando um tal de ideia falou. Então... Fica aí. Vixe, a gente tá perdendo tanto life. Tenha calma, meu irmão. Pronto, ó. Essa urna é estranha. Pronto. Agora ela disse que a gente pode voltar lá que a gente vai ter acesso... A... A... Ao chefão. Aqui a única coisa que você tem que se ligar é que alguns inimigos... Se você atacar ele... Com... Eita. Pera aí ainda. Fica pra cá. Pegou. Isso. Alguns inimigos você tem que se ligar. Que se você... Aqui pra recuperar. Atacar ele com o poder dos murros. Tem um dragão aí pra frente que se eu atacar com ele assim eu tô recuperando o life dele. Tá ligado? Ó o lobo aí que eu falei. Chega, danado. Pronto. É o loucão. Cai aqui, pega a vida. Aí. Cai pra ganhar do Raiden aí. A batalha contra o Raiden tem o Raiden. Pronto. O ataque mais fraco dele é justamente essa... Chute na diagonal. Mas ele salva tanto, cara. Você não tem noção. Por exemplo, salva tanto o cara ser danado como eu que usei o dash aí e... Me perdi. Mas vamos... Simborations. Simborations. Mais uma. Pula vai. Isso. Ótimo. E... Simbora. Aqui você vai cair aqui com calma. Você vai... Tranquilovski. Agora nós estamos indo pro chefe, tá? E só voltamos porque eu quis pegar a vida, né? Esse jogo é muito... É... Gratificante na questão de vidas, tá? Podem ir andando normalzinho. Que vai dar certo. Aqui vai ter esse... Boa. No quis me derrotar. Estamos com... Já podemos soltar quatro especiais. Usou. Dash aí. Vai desaparecer a barreira e vamos pro... Pro primeiro chefe. Falar aqui com amor enquanto rola essa parte que a gente não pode... Passar. Tirar uma foto aqui. Vou lá. Pronto. Vai começar a batalha. Ele é bem facinho. Facinho do meu dano. É só ficar usando esse ataque aéreo contra o danado. Quando ele dá uma brecha, você usa o tiro carregado. Oi. Não deu a brecha, né? Então... Licença. Mas fica só nisso aqui que ele pode usar até a voadora. Oi. Danado. Pronto. Quando chegar na metade, ele vai... É... Do life dele. Pronto. Chegou aqui. Ele vai mostrar a verdadeira forma... Demoníaca dele, danada. Guardião, né? Esse menino aí, danada. Você vai dizer... Ele vai ficar mais difícil? Não. Não vai ficar mais difícil, não. Mesma coisa. Ele vai vir pra cá. Isso. Você já tenta acertar o danado aqui. Deixa eu ver se ele vai vir pra cá. Mas o homem, eu não acredito nisso, não. Ficou na minha frente, bem pertinho. Deixa eu vir pra cá. Agora você não escapa, não. Boa. Pra cá. Calma, meu amor. Pronto. Mas beleza, eu tenho aqui. E... Tá bom. Receba aqui embaixo. Boa. Ele é chatinho, danadão. Esse abaixa. Calma. Só mais um, ele se deita. Tchau. Pronto. Passamos da primeira fase, meu amor. Agora... Pronto. Pronto. Agora a segunda fase. Essa fase é danada. Ela não tem tanto segredo como a primeira. Mas ela é danadona. Esses carinhas você ganha assim. Esses zumbis aí... É mais legal de você matar ele com o poder concentrado, tá? Eu vou chamar aquele... A frente Y de poder concentrado. Mas demora tanto pra carregar e esses bichos eles pulam em cima da gente. Eu tenho medo de... De... De problema, tá? Abre os olhinhos. Isso. Ah, danado. Pronto. Pronto. Mas não tem problema, não. Eu tenho um... Ó, o inimigo mais chato desse jogo é esse Raiden, velho danado aí. Que ele... Ele fica usando essas correntes danadas. Recebo mais uma. Recebo mais outra. Abaixa e vai. Boa. Vamos cair aqui. Vai ver inimigo. Eu tenho que recuperar o life. Aqui vai ter três zumbis. Ateça eles. Eita, danado. Boa. Pronto. Cadê o terceiro? Vou pôr outro. Aí aqui vai ter outra tumba. Aí aqui vai ter... Essa tumba vai ter o olhinho aqui. Ganha da gente. Vem pra cá. Calma. Perceba que pontuação também, cara. No instante o cara... Desenrola, né? Pronto. Pronto. Ó, perceba que... No murro ele demora pra deitar, mas... No laser lá, no concentrado... É no instante. Tem mais outra. Mais outra. Esses carinhas também, essas chaminhas também no concentrado, meu amigo. É no instante também. Se você der murro nela, ela se... Multiplica. Boa. Apanhando, eu tenho... Calma, meu amor. Boa. Vamos indo. Isso. Pra cá. Mais outra. Deitou. Se abaixou. Vai se abaixando. Se abaixa e receba. Mais outra. Boa. Ótimo. Receba mais uma. Mais outra. Mais outra. Vai ver pra cima de mim. Eita! Isso aqui tinha ganhado, isso danado. Calma. Pronto. Pra ser saúna aqui. Provavelmente uma irá me atacar. Suspeito desde o princípio. Pronto, vamos embora. Esse cara nem vinha atrás de mim. Isso. Pronto. Não, jogo longo também. Nós já vamos pra... A segunda parte da fase aqui já é... Um subchefe. Que é essa cabeça de dragão. Essa cabeça lembra muito o First Samurai. É o tipo de skin de inimigo do First Samurai, cara. Aqui você fica atacando pra destruir os foguinhos. Quando vier, rece... Ganha dele na porrada também. Aí é fora. O cara diz, receba. Aí o cara... Pronto. É isso aqui que eu queria fazer. Ótimo. Vem de novo. Vem de novo. Pronto. Pronto. Agora vai vim, vai vim. Pronto. Destrói os dois aí. Sempre nesse subchefezinho. Que é um lifezinho. Pra nós. Também te amo, amor. Até amanhã. Ai. Boa. Aí, a câmera reapareceu. Vai dizer que a gente tá... Impossibilitado de usar... A Guardian Form. Mas só pra mostrar. Pra passar de um trecho aí. Com a Guardian Form. Beleza? Com ele... Forma de criança. Eu vou chamar assim. Você vê como... É... O Brasil, por si só, tem uma cultura de trazer muitos animes, né? Mas nem por causa disso... É... Não é todo o anime que veio, né? Pra cá. Se eu tivesse voltado ali pro início da fase, ia ter uma urna daquela dourada. Só que só ia ter um pergaminho e... E um monstro daquele lá de life. Pra... Eu lutar. Aqui é life mesmo. Então, pra quê... Perder tempo com isso. Toma cuidado, meu Tóvis. Isso. A urna que a gente tem que destruir é... Essa daqui. Vem bem pra frente. Cai. Essa aí. Quebrando a bicha, ó. Pronto. A barreira já tá... Desativada. Vamos vir pra cá. Aí você quebra aqui. Aí aqui é o monstro. Pronto. E a gente vai recuperar nosso poder de... De... Da forma de guardião, tá? E vamos lutar contra o chefe. Esse segundo chefe eu acho ele bem mais fácil. Sim. Os especial só pode ter nove, tá? A gente tem seis ali em cima, mas o máximo é nove. Beleza? Com os poderes do Zistu. Encantamento quebrador. Você está livre, vachura. A forma do guardião Zinke. De guardião Zinke. A forma do guardião Zinke nasceu. Tá tudo em inglês danado, né? Mas beleza, vamos lá. Chafones. Aqui é uma mulher, tá? O nome dela... Não sei se ela vai dizer. Até fica espantado. Uma mulher? Sim. O nome dela é a Princesa Ryuki. Ela é a mestre da segunda barreira. Ela não é difícil. Fica no cantinho, tá? Quando começar. E... Ó. Apareceu aqui em cima. Detona. E tenta acertar. Apareceu aqui em cima. Detona. Aí ela já vai virar a segunda forma dela, já. Segunda forma dela, ela vira tipo uma... Uma serpente. É só... Aí essa daqui é melhor você acunhar e ficar na cipuada. Direto aqui, ó. Vai junto. E continua na cipuada. E... Ó, me acertou. Não foi danado. Mas receba. Ha, ha, ha. E pronto. É só isso, cara. O jogo é... Tá ligado o The Adventures of Batman e Robin, que o GB Zerou e eu trouxe também, sem morrer. No hard. Eu. É... O jogo é todo macetado. Esse aqui também é todo macetado. Se descobrir como é que passa duas coisas... Tá tudo certo. Por exemplo, aqui. Aqui vai ter os inimigos e o chão vai se quebrar. Eu sei que tem gente... Vou até falar isso aqui agora. Que gosta de usar dois pra frente. Diz que não tem problema. Que é a mesma coisa usar um botão. Mas, cara... Carro pra pegar a vidinha. Ótimo. Dois pra frente. Um comando que o cara tem que usar dois pra frente. E o negócio é tão ruim, cara. Que eu não curto, não. Mas você que curta aí, boa sorte. Nada contra, mas... Sou muito a favor, não. Beleza. Agora que vai vir... Esse negócio, né? Que japonês... Gosta uns inimigos tudo doido. Uma bola de fogo. Uma bola de fogo com... Um monte de caveira, né? Tem que ser. Passar pra cá. Isso. Explodiu aqui. Ótimo. Tua amizade. Boa. Vamos aqui. Tch, 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 tch. Pronto. Deu certo. Promega de desenha. Isso. Aqui é o inimigo. Ótimo. Se abaixa. Não lembra de ter saído. Esse carinha fica aqui por baixo. Seja esperto. Não vá pro... Pra ali não. Analise direitinho. Porque sempre você vai... Conseguir a menor alternativa. Aqui dá uns muros. Pegar mais vidas. Pergaminhos. Você pula pra cá. Raiden. Não era nem pra eu estar tentando ganhar de você. Mas eu vou fazer isso aqui porque... Você é chato. Isso. Se levar uma pisa pro Raiden. Dá uns murrinhos aqui que... Cai o life pra nós. Boa. Licença. Licença. Boa. Pulou. Se move. Isso. Esse carinha aqui você quebra ali. Danado. Espera o fogo desaparecer. Você pula. Vai, 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 vai. Isso. Ô, homem de Deus. Ha, ha, ha. Pera aí ainda. O que tem pulado pro lado certo? Esse aí. Simbora. Receba. Receba. Isso. Podemos cair aqui assim. Como sempre o Raiden pra nos atrapalhar. Você vai vir pra cá. Ah, danado. Só porque eu tô gravando. Acontece isso. Pula e... Cadê você? Pronto. Aqui que tem duas bolinhas de life. Isso. Calma. Vou receber mais uma. Eu quero... Venha aqui primeiro. Isso. Ótimo. Eu venho pra cá. Ótimo. Calma. Meu amor. Isso. Tem uns cabinhos pra cá. Quebra. Quebra. Pronto. Deixa eu me abaixar aqui. Pronto. E agora vamos cair aqui e quebrar essa parede, ó. Quando aparecer essa mensagem, é que a gente pode quebrar essa parede. Quebrar essa parede de várias maneiras e formas. Pelo dois pra frente. O cara que diz, não. O cara tem que comparar usar um comando com um botão, apertando dois pra... E apertar dois pra frente. Vai, deixa eu quebrar você. Boa. Esse jogo tem... Esse aqui dá pra usar mais uma vez. Isso. Ótimo. Pronto. Toma no máximo de especial que a gente pode usar. Agora é o dragão que eu falei. Aqui é só pra cima e Y, cara. Não tente fazer outra coisa além disso, não. Que é só pra perder tempo. E se você tentar atacar ele na porrada, o life dele vai recuperar. Então não ataque ele na porrada. Fica só assim. Tô, mano. Simbora. Isso. 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 Ótimo. Boa. Isso. Isso. Pra cá. Continua. Continua massacrando. Ótimo. Isso. Fica atento pra onde ele vai... Ah, danado. Boa. Lifecito. Já estamos com 14 vidas. Pronto. Vamos parar a penúltima tela. Aqui, a próxima já é... O chafones. Ó, licença, jovem. Boa. Aqui é inimigo. Abaixou, não pegou inimigo. Aqui, tome cuidado, porque se você cair dessas plataformas aqui, você morre. Então, você já quebra o menino aí. Então, você já quebra o menino aí. Espera. Isso. Boa. Aí, vai ter o urso. É o urso 3K. Usa mais outra. Pronto. Quebrou. Se bora. Aqui era life. Isso. Licença. Vem pra cá. Quebra esse carinha. Pronto. Uma coisa que você vai entender. Aqui nós vamos... Tipo... É... Aladim. Controlando essa barreirazinha. Só que... Se você cair nessa parte aqui, que o piso tá mais escuro, tudo bem. Você escapa. No vermelho, você toma dano. Então, a gente tem que afastar um pouquinho e cair bem aqui. E vim pra cá. Aí, receba. Quebra logo isso aqui. Ganha do lobão. Choveu lá fora. E aqui? Boa. Quebra aqui pra... Dá pontinhos. Inclusive, minha tática foi... Errada. Não toma life. Mas não tem problema, não. Aqui não tem nada. Que eu me lembre. Mas... Aqui na frente... Deixa eu até ver aqui. Tem não. Lá na frente vai aparecer outra urna daquela dourada. Aí vai dar pra gente... Aí apareceu. Se eu não me engano, às vezes tem life ali. Pula, bate aqui. Girou. Life inimigo ainda mais pra nos ajudar. Pronto. Aí aqui... Aqui a jogabilidade fica um pouco danada. Eu não gosto dessa... Jogabilidade. Então vai. Calma. Sustenta. Isso. Ó. Ó. Aqui se o cara não tomar cuidado, o cara toma um dano, meu amigo. Calma. Passa. Isso. Sustenta. Passa. Sustenta. Isso. Aqui eu aconselho você ficar aqui embaixo. Fazendo o que? Exatamente. Destrói todos esses peixes danados. Que vão aparecer. Destruiu eles. Porque senão eles vão... Fazer exatamente isso que você tá pensando. Vai lhe derrubar da plataforma. E você não quer cair da plataforma, não quer? Pula pra cá. Isso. Isso. Vai vir outro, né? Isso. Pronto. Aqui já... Destruiu todos. Ótimo. Calma. Pronto. Calma. Isso. Nossa. Acho que dos peixes a gente já destruiu todos. Ótimo. Isso. Aí. Tem aquele negócio, né? Terra à vista. Pronto. É aqui. É. Espera esse cara vir até... Vai ficar dando dash pra... A morte. Isso. Aí vai dizer aqui que a gente não pode quebrar essa barreira. E agora? O que a gente vai fazer? Inclusive, a última urna tá dentro da barreira. Volta pra cá. Aqui. Quebra. Isso. Licença. Volta pra cá. Quebra. Pronto. Simbora. Simbora. Aí é a mesma coisa. A gente não pode quebrar a barreira. E agora como é que a gente vai fazer? Tiro carregado. Aí dois pra frente. Ótimo. Tá vendo? Tiro carregado. Pronto. Aí você quebra. É o único lugar que você vai usar esses dois pra frente. Pra mim. Aí vamos pro terceiro chefe. O terceiro chefe é um carinha que ele usa uma armadura de fogo. Armadura de fogo pode se apagar com o vento. Então pra cima Y. Aí vai tirar a armadura e você dá um Kamehameha nele. Não o pra frente Y. O Kamehameha. Tá? Não a explosão. O Kamehameha. Beleza. Esse é o Lorde da terceira. Ele vai ficar aqui. Você chega perto dele e fica pra cima. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Pronto. Ah, me prendeu. Pronto. E... Eita, meu tio. Ótimo. Licença. 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 Pronto. E... Boa. É isso que eu queria fazer em você. Prendeu de novo, homem. Ah, bandido. Isso. Licença. Boa. Receba esse aqui. E... E... Boa. Mais outra. Bom que ele fica... E prendeu. Se danado. Receba. Então. Ahaha. Mais outra. E... Pronto. Morreu. Maneira mais besta que tinha. No looping 2, o chefe... Essa mesma coisa aí. Só muda... Na realidade... A fase. Vai ter mais inimigo pra ter quebrar. Mas o zeramento é a mesma coisa. Não muda nada não. Se fosse um gogo acma... Que eu até tava falando com o GB... Que o cara tem que zerar 3 vezes... Pra mostrar o final verdadeiro. Ou um... Astro Boy. Que ele trouxe também. Que o cara tem que zerar mais 2 vezes. Isso aí tudo bem. Mas isso aqui, pô. Peraí. Então é até bom que eu explico... Pra depois não dizer que eu... Tentou me enganar. Pronto. Tem que ter um cuidado... Que como a gente tá com... O Zenk pequeno... Pro cara... Morrer aqui é mais fácil. Calma. Ó. Ó aí. Por exemplo. Até por essa... Abelha, assim. Esse bicho... Cacetei ele primeiro. Porque senão ele vai ficar... Soltando um raio aí. Aí pega mal. Como sempre a quem tá aqui. Exatamente. O Raiden. Tá enchendo o saco já. Esse... Inclusive é o Raiden que demora mais pra ganhar. Esse Raiden mais cinzazinho ali. Demora mais. Fica aqui como sempre. Boa. Ótimo. Isso. Dash. Dash. Se abaixou. Dash. Aqui quebra primeiro esses casulos do Alien. Peraí. Vai ficar saltando esses poros? Pronto. Inimigo. Inimigo. Mocelho do olho. Isso. Aqui tente ganhar primeiro dessa abelhona aí. Dá o tiro. Quando ela vem, você vai de novo. E receba. Pronto. Você explodiu aí, você passa. Vai. Pule. Oh, o homem. Era pra ter feito isso. Destrói esse menino. Boa. Ó a abelha. Ó a abelha. Cadê a abelha? Ó o Vespa, né? Pronto. Passou? Vai. Isso. Aqui não vamos errar, não. Batei o Dash. Essa abelha vem na medida. Isso. Pronto. Aí aqui vai ter uma passagem secreta, tá? Pula. Pula. E pula e rápido. Já viram, né? O que acontece? Isso. Cai pra cá. Ótimo. Pronto. Esse é inimigo. Pronto. Ótimo. Vida. Isso. E... Pronto. Agora aqui tem um salto bem chato. Que é pra pular pra cá. Ó. Deu. Mais ou menos. Mas... Não importa que a gente vai... Pegar a forma de guardião. Nós já vamos de quebra enfrentar um subchefe. 35 minutos de jogo. Simbora. O guardião Zenki. Simbora. Pronto. Vamos ver aqui esse inimigo quando começar Vem pra cá que a garra não atinge E fica disparando Aí quando ele chegar perto Fica isso aqui Ótimo, isso Calma, calma Calma Olha Isso Isso Boa Receba mais outra Ela usou a mãozinha, receba Aí Pronto, recuperamos quase tudo Esse chefe, pô, quando eu tava treinando Eu morria pra ele Mas se eu pegar a distância e câmera me errar Beleza, penúltima Trecho, esse trecho aqui Normalmente a gente se divide Em três caminhos, cara Eu vou tentar fazer um caminho que eu acho Mais Que é inimigo Aproveitoso Não vamos ali por cima agora Tenha calma Esse aqui Você pode ir lá por cima Depois vir pro meio Descer ali Já voltar por aqui e subir de uma vez Dá certo também Ah, danado Que pulo foi esse, homem Vamos embora Vamos por aqui por cima Isso Vamos Esse caminho aqui Isso Vamos lá Pronto Aqui a gente chama esse daqui da fase do labirinto Aqui é o caminho do meio, tá? O caminho de cima é esse Vem pra cá, se abaixa Não pula agora Agora não é o momento Vamos até agora Boa Boa Só tanto de ponto Pronto Pra cair aqui Isso Não fui no momento certo Calma, meu amor Agora também vamos Não é agora o momento certo Vem pra cá E pula Pula Ótimo Isso Aqui aconteceu aquele negócio que eu falei pra vocês Pronto Vai ter exatamente esse danado aqui Isso agora a gente tem que ir contra o tempo Quebra Quebra Pronto Isso vai ter Essa Danadice aí dessa armadilha Quebra Boa Calma Subir vai dar pra pegar aquela vida ali Abaixa E quebra aqui Ah irmão, aqui é uma passagem secreta Tá não é o caminho do meio que eu falei pra vocês Pronto Pra recuperar essas Videzinhas Pronto Isso Deixa eu descer aqui Passa Isso Aqui é o seguinte Pula Pronto, quebra esse danado Ixi, a dola desse inimigo logo Ah, é só um Perceba que O dois pra frente Ativou se for pedir, né Não, mas o dois pra frente Olha aí o que é bom Dois pra frente Vai pra cá Vem Caindo, tá Pra aqui Isso Aí você Calma Desce pra cá Isso Pra aqui Aí vamos pro caminho do meio Caminho aqui Que eu falei pra vocês Espera descer O filho Vai Pronto Isso Aqui você passa direto Passa Cola na parede E Vai Pronto Destruindo esse Dragãozinho danado Isso Boa Vai 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 Mas o Zenk trava Pô Nas ações Isso Olha o decret Voltou Voltou Pra cá Vai aqui Vai descendo Isso Agora vamos pegar o caminho de baixo Aqui é assim Boa Vai pra cá Olha o Moçegolfs Que ali Já esperando Pra cima Y Boa Só vai Irmão Você abaixa Porque senão você vai tomar dano Boa Isso Ótimo Peraí Esse bicho vem pra cá Beleza Aqui vai ter uma vida aqui em cima Tá Deixa eu ganhar logo desse Dragão O Shiryu Tô errado Peraí Isso Subir Boa Fica aqui Tá Boa Pronto Já vai Calma Meu amor Calma Não vou me arriscar agora Né Aqui vai ter outro Raiding daquele E uma tumba Dourada Ele vai cair junto comigo Raine Pronto A barreira já acabou Beleza Deixa eu passar aqui Isso Vai Pronto Aí voltamos pra aquela parte lá Que tem os meninos Só quebrar aqui Voltou pra cá Isso Esse tomo só um cuidadinho Isso Pula Pra cá Pula Pula pra cá Vai indo Indo Boaça Ótimo Pula E Simbora Pronto Agora esse chefe aqui Ele ou pode ser fácil Ou muito difícil Mas vamos lá ver Se vai dar certo Sururu Sururu Gocuku É oingoku Oh minha brincadeira Sururu Pronto este carinha aí Só Deixa a responder Só o momento certo De atacar ele Vamos lá, jovem Apareceu chuta Desvia e chuta Vai sempre nisso Isso, tenta desviar dele Aí você já receba outra Vai pra cá e Tome isso Demora mais um pouquinho? Demora, mas É a certeza que você vai ganhar dele Porque se você tentar Logicamente A explosão É o que vai tirar mais dano dele Você fica aqui Quando ele botar a máscara Pronto, já queima ele Mas eu não vou Me arriscar aqui Quando vier dois pulos Boa Calma Eita Ó Às vezes a danareira tem isso Boa Você vem Ah, danado Você vai ganhar de mim Vai ganhar Ah, danado E receba Pronto Ah 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 Pensou que ia perder de mim? Foi? Tome especial Aliás Pensou que ia ganhar de mim, né? Você viu? Batalha tranquila É vira-volta Já era Vamos pro último estágio Quase cinco Simbora Especial tá aí pra ser usado Não é trampiques Como podem dizer Simbora A cidade Do céu Aqui é o seguinte Queima esse danado Esses carinha aqui A melhor forma de ganhar deles é assim Pela primeira vez Eita Pronto Vacilei ali, viu? E também Pronto Isso Quebra Volta Aqui é o seguinte Sempre que você quebrar isso aqui Ele vai flutuar por um breve momento Calma Calma Teve um delay Não apertei Filho Hum Vem pra cá então Vem Vem pra cá Caramba Chefe é o final, é? Pronto Isso Pronto Pula e dá o chute Quebra o dragão aqui Isso Inimigo Opa Isso Cai aqui Pronto aqui já Dá aquela Usada Maruta Se eu não me engano vai ter Vai ter agora? Não teve Mas vamos voltar aqui É inimigo, é? Pronto Pegaminhos Lobão Às vezes vem aquele inimigo que o cara tem que correr Passa por esse carinha aqui Vem pra esse aqui Quebra Pronto Pronto Quebra aqui Pronto Ó Vou voltar agora Pra onde está? Vamos Isso Vai E Receba Receba Boa Isso Deu pra pular Ótimo Venha 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 Que eu vou Isso Deu certo Aqui não tem nada Pula E vem pra Vai cargando esse danado Aí aqui sim tem Tem logo esse danado aqui Boa Ó Que coisa boa Deixa eu ver se tem Tem não Pronto Inimigo Ótimo Até eu perdi o que? O life Problema não Vamos embora Bora Bora que vai dar certo Aqui é pra você Pronto Boa Vai pra cá Isso Boa Ótimo Tirou mais life de mim Danado Isso Isso Bora Bora Pra parte chata Não tô gostando Do meu life Tá Vai anda E Isso 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 Quando chegar aqui A gente cai Pronto Caímos tudo E perdemos Uma morte de coisa Calma Calma Ainda Fiquei triste Beleza E Simbora Simbora Boa Pronto Isso 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 Pra cá Calma Isso Só passa E Isso Isso Sai Sai pra lá E boa Simbora Agora vamos pro chefe Esse chefe Ele é danado Também E eu perdi muito life Mas vamos ver o que é que dá pra fazer aqui Vamos lá Calma Quebra Quebra Deixa eu quebrar isso aqui Isso 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 Ah morri Beleza Tá Tá de boa Simbora Vamos lá Quer saber não Aqui fica aqui embaixo dele Fica tacando Isso Sai daí Elmi Boa E Simbora E Bora Bora Isso Tenta Ficar sempre no meio dele Isso Isso Ótimo Isso 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 Sai 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 Boa Mais uma Ah Boa Isso É Não encheu tanto quanto eu queria não Mas deu pra ganhar Beleza Vamos simbora Para Pula Aqui já vem Aí Pula Peraí Quero pegar aquela vida que eu perdi Ah E o medo De cair Isso Deu certo Você só cai aqui Isso Vou ganhar desse menino Pronto Você passa 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 Vai aparecer essa barreira aqui Fica aqui Quebra esse E carrega Quebra esse outro Aqui você tem que ir assim Aí quebrando Você abaixa Aí vem o bicho Pulou Quebrou Aí aqui você A gente precisa né Vem pra cá Volta Aí pronto Passa direto por esse Não luta contra eles não Só vai irmão Pula aqui Quando ele viesse Já usa Deixa ele vir Deixa ele vir Calma 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 Boa Pulou Quebrou Desviou Acertou Vai quebrando Isso Isso Boa Pronto Outro trecho Chato do jogo Já era Aqui é mais um Calma Deixa eu vir pra cá Pera ainda Pera ainda Isso é Quebra pra cima Vai quebrando ele aqui Tá nervoso Neutinho Tô Isso Beleza Último trecho Quebra Agora Aqui é danado Que a gente vai ter que ir E voltar E voltar Espera ele subir Subiu Passou Isso Pulou Passou Boa Ótimo Isso Boa Isso Meu amor Calma Meu amor foi danado Pronto É que a barreira tá aqui Outra barreira Não tem como passar Não voltar Pronto Vem Subiu Pulou Desce Subiu Pulou Desce E Quebra isso aqui Pra não tomar dano Vou pulou Dash Quebrou aqui Você também Lobinho Tamo pertinho De onde vai Ele vai Quebrar o chão Ah Danado Quebrar bem aqui Tem inimigo Aqui Quebra ele Pronto Aqui está você Não é mesmo Ah inimigo Pronto Aqui é pra gente subir Só que Aqui vai ter um life Tá Quando a gente Como a gente foi Levou dano É arriscado É Mas Pegou Voltou Pula Pula E Pula Pronto Só Subi Bem de boa Quebra aqui É um lifezinho Eles vão passar Os dragões Passam também Por eles Isso Espera aquela máquina Sumir Subiu Pulou Chute Vai Isso Receba Boa Isso Boa Ótimo Calma Foi Isso Pula Volta E Ae Quebrou Beleza Ótimo Ótimo Foi Pulou Passou Isso Oita Meu filho Tenho esquecido Desse lobo Ah Última urna Isso Bota logo O inimigo Pra Lascar Papai Pronto Agora Vamos pro Último Chefe Mas Ainda Assim Ó Aqui Não tem Como Não vai Quebrar Não Mas Fica Só No dash Do megaman Até você Pegar e Passar Beleza Último Chefe Vamos Simbora Esse cara Aí O nome dele É Shiguma E Você Vai Não sei o que Lá Líder Supremo Shaky Não sei o que Lá O Imperador Da Tomba Não sei o que Lá Beleza Vamos Beleza Aí É meio Como se Os Outros Quatro Chefões Os Espíritos Desse Entrasse Aí No corpo Dele Ele Virava Esse Deus Danado Aí Beleza Vai Começar Espero que ele faça o padrão que eu quero Exatamente Esse padrão aqui Boa Oi E Receba Isso demora muito não Eu tenho Muito demorou Mais uma Boa Acertou outra Isso Acertou aqui Ótimo Ah Boa Ótimo Isso Homem Acerte isso aqui Boa Ae Amigo Pronto Tava com medo Uma morte só Mas tá aí Demon Shed Zenk Battle Raiden Zeradinho Pra vocês Beleza Então curta o zeramento Aí O looping 2 Não muda nada É Fica mais difícil Só a fase Mas o zeramento é a mesma coisa Então tá aí zerado Uma morte Mostrando todos os segredos Do jogo aí Pra vocês Beleza Então é isso Um beijo Um abraço Valeu Curta o zeramento Ui Se inscreve no canal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto